É meus amigos, acabou de chegar uma baita novidade para Android TV Então se você possui uma TV com essa interface aqui, saiba que a sua TV é um Android TV E chegou um recurso bastante interessante que eu quero mostrar a você Tá interessado e quer saber? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Rubem Alves e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal e dá uma chinelada no like para fortalecer a amizade E um salve para ele, membro oficial aqui do canal Se você não faz parte, deseja fazer parte, é só clicar em seja membro Então meus amigos, sim, a Google trouxe uma novidade sim Atualizou também a interface da Google TV para esses modelos aqui, certo? Então constantemente a Google está trazendo atualizações para manter a interface da TV mais fluida E mais responsivo para você em questão de conteúdo que você tanto gosta A facilidade para você chegar lá e encontrar seu conteúdo e assistir, certo? Então a Google também trouxe essa atualização para o modelo Android TV A Google também atualizou até para os modelos da JVC Rapaziada, a JVC que é aquele modelo que lançou, foi febre Todo mundo comprou, depois de um tempo a JVC sumiu Não dá mais suporte, não dá mais assistência, nem nada Também atualizou, certo? Então pega seu controle, tá? E vem comigo que eu vou te mostrar o que foi que mudou, certo? E também tem uma coisa bem negativa que eu não gostei nessa atualização do Google Então rapaziada, a TV está aqui, estou com o controle aqui Deixa eu voltar aqui para o menu inicial da TV, certo? Pronto, já voltei para o menu inicial e eu quero mostrar a vocês aqui o que mudou, certo? Observe só que aparentemente não mudou nada, tá certo? Aqui fica a parte do que a gente assistiu Aqui fica os nossos aplicativos Deixa eu vir aqui em cima Olha só o que mudou, tá? Foi uma coisa bem pequena Olha só, aqui a parte do perfil ficou aqui Aqui ficou as configurações Wi-Fi e a entrada Foi esses detalhes aí que mudou na interface da TV, certo? Eu vou clicar aqui no perfil Olha só E aqui vai mostrar informações sobre o perfil Você pode estar adicionando vários perfis Inclusive você pode até entrar sem conta nenhuma na TV, tá certo? E isso foi uma coisa bem bacana que a Google fez E aí rapaziada, vocês viram que não foi difícil, foi bem fácil Veja só Vocês viram que a mudança foi basicamente essa daqui Não foi muito lá essas coisas Mas chegou a parte sim de perfil para as TVs, certo? Ou seja, para o sistema Android TV Caso você tenha o seu perfil Queira colocar o seu perfil Para selecionar aqui o seu conteúdo É bem legal O ruim disso tudo é que a Google não sincroniza Ou seja, ela utiliza sim um e-mail central Para fazer toda a sincronização Mas se você for lá e adicionar outros e-mails Outras contas nesse caso Para você estar acessando na sua TV Saiba que ele não vai sincronizar Vai ficar aquele e-mail central Sincronizando todos os conteúdos Mas deixa eu explicar para vocês um detalhe, certo? Ela vai funcionar como a Netflix Vai selecionar o perfil O algoritmo vai lá e vai buscar basicamente o que é que você gosta, certo? Mas coisa em relação a senha Compras, caso você faça compra pela TV e tudo mais Por isso do tipo Registro de aplicativos Se você for na Play Store vai ser naquele e-mail central Não vai ser no e-mail que você entrou com aquele perfil, certo? Então fica meio que vago essa parte aí Mas no geral foi isso que mudou Comenta aqui embaixo a sua experiência O que é que mudou para você Se você realmente gostou Se você não gostou E o que você tem a dizer sobre isso Então rapaziada O vídeo foi esse Eu espero que você tenha gostado E te vejo no próximo vídeo É nóis!